E aí, pupitos! Hoje a gente vai começar com a tente entupida. Eu sou Roberta Pupi, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a gente vai ver os toboáguas que você nunca viu antes. Sim, se você gosta muito de toboáguas, de clube aquático, curte esse vídeo e bora lá! A gente vai começar com um chamado Daimaou. Ele deve ser o quê? Deve ser um Havaí, porque esse nome é estranho. Tá, até agora tá tudo bem, aguinha nos pés. Vai, meu filho, alguém empurra a pessoa que não tá indo. Ok, até então parece tranquilo e seguro. É bom que se escorregar não vai pros lados. Até aí tá de boas. Entrou na menstruação do cano. Algo super... Aí eu estou indo pro portal do demônio. Eita, rapaz, agora sim, tá indo pra outra dimensão. Caraca, quantas cores, que louco! Nossa! Ui, não acaba nunca? Agora amarelo. Acabou, cara. Achei tranquilo. Achei um nível assim, ó, não morre. Achei que ficou, tipo, parece que é o toboágua da baladinha. O próximo que a gente vai ver se chama AploTV. Por que TV? Que estranho. Vai ter televisão lá dentro? Vai dar pra usar Wi-Fi? Você vê um cano preto, que isso já é assustador. Você fica pensando assim, meu Deus, tá tudo escuro. Vai ter o quê? Os capeta lá dentro. Vai ter a freira. Ai, que massa! Nossa, olha as luzes! Sabe o que parece? Que você tá entrando naquele... Como é que chama? No túnel negro? Não, como é que chama? Não é túnel negro. Que é de outra dimensão. Buraco negro! Ai, que nós sempre tá lá, né? No universo. Aí ele fica indo ali, escorregando. Isso vai deixar massa. Até você... Como é que ele sabe que vai enfiar ali no buraco? Isso ficou um pouco estranho. Não maliciei, gente. E assim você fica muito enjoado e você não... Ah, ele vai diminuindo. Ele vai indo, tipo, aos pouquinhos, um pouquinho. Ih, tá entalado. Entalou, não vai. A pessoa mesmo tem que ir. Ih, gente, acho que deu errado o brinquedo, gente. De costas! De costas, não. E aí, isso acabou? Que light! Achei muito bom, tá? Achei muito facinho. Não deu vontade de morrer. Então vamos pra esse aqui, ó. Que eu acho que esse aqui é da Bélgica. Porque tá escrito Terme... Terme, Terme... Terme Park Fun Belgium. Sim, gente, eu falo belguês, tá? Não, não sei, eu não falo nada. Só como chocolate belga mesmo. Tá, bora lá. Oh! Esse tá parecendo que tá nascendo. Parece que tu vai sair pelo útero. Caraca, que futurista! Meu, onde é que tem esses negócios? Ah, na Bélgica. Que louco, parece muito que você tá saindo do útero da sua mãe. E tá saindo pra vida. Olha que louco! Agora tá parecendo que eu tô dentro do meu... Da minha... Como é que chama? Dentro de nós? Da nossa lombriga? Intestino! Eu ia falar do nosso intestino... Eu tô com problemas, né? Agora eu quero uma coisa com ação. Porque, tipo, tá muito luzinho e tal. Mas esse chama... Que chama Nut... Não sei se você é assim que fala. Nut... Deve ser assim... Nããããã! Esse deve ser o nome. Parece ser mais ação. Vamos ver. Isso, a gente tá vendo a barriga das pessoas, no caso. Ó, o tiozinho. Vai ali. Tchau! Tchau, tio! O tiozinho é corajoso? Eu demoro sempre umas três horas pra descer. Caraca, é alto. Vocês iriam? Gente, eu não sei se eu iria. É muito alto Cara, eu teria medo Ai, ai Não, o cara tá perdendo Você tá pronto? Eu ia falar, não tô não A menina vai também Ai, de boas Parecia bem mais assustador Nossa, eu fiquei com medo Por nada, porque foi bem de boas Esse aqui deve ser do Brasil Qual é o nome do tobogã? Silmara Souza Certeza que isso é no Brasil, gente Souza só pode ser É o que? É um negócio com um buraco Você vai rodando Até cair no buraco Gente, isso é de boas A moça tá gritando Moça, você não sabe o que é radical? É só cair no buraco Mas eu queria saber o que acontece depois que cai lá no buraco A moral é só isso A moral é você ficar se esfregando Nesse bagulho Até cair Não é muito emocionante É emocionante quando bate ali, ó, e agora vai cair um em cima do outro ali, ó É coisa do Brasil mesmo, não sei, mas acho que é Vamos pro próximo Se chama John Blonquist Não entendi, por que tem esses nomes estranhos? Sim, tio, tá gravando É aquele tio que tá gravando aqui Olha pra câmera pra ver se tá gravando Gol, 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 vai lá Vamos ver se é legal Gente, tá vermelho O guri não é pra sair? Tá vermelho, gente É, o guri tá esperando ficar verde Eu sou daquelas que vão antes Eu vou tudo errado Por isso que eu fico preocupada Vai lá, tiozinho Mostra pra nós como é que é o bagulho Vai, 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 vai Ai, é com luzes também Cara, eu tô achando muito doido esses negócios com luzes Caraca, será que isso tem no Brasil? Isso é muito doido Olha só, você nem consegue ver nada Já acabou? Já acabou? Deve ser uns parques de criança de 3 anos de idade Que você fala Vai lá, entra Vai ter umas luzinhas Vai ser radical Cadê a... Não, gente Eu preciso achar coisas radicais Eu ia mostrar pra vocês coisas radicais Não ia? Então pera Pera que eu vou achar Ô, esse aqui é em Dubai Tem que ser radical, gente É assim, ó Você vai com essa boia aí A moça tá falando Quando você entrar aí Você vai morrer Mas vai tá tudo bem Uma pessoa vai com você Então ela vai te segurar Tem que ser radical esse, gente Vamos lá Ok Luzes de novo, gente Mas tudo é luzes Cadê? Cadê a adrenalina? Quase cair pra fora É isso Ô, começou a ficar mais ação Tá parecido com aquele outro lá Imitaram daquele lugar Esse aí pelo menos funciona A pessoa tá indo Não, também? Nenhum funciona? Todo mundo entrando no buraco Vamos lá Será que esse é o mesmo? É isso Gente, não se faz mais Tobogãs radicais Quando na minha época Eu ia Sabe quando tu vai pro lado Assim que parece que você vai morrer Que é aberto É muito seguro isso aí Esse, ó Agora vai ser o que? Esse aqui fica na Europa É bom pra gente saber onde é Pra gente não ir Vai lá, meu filho Mostra esse aí Esse tem que ter ação, gente Vai O guri ali tá sentado Parece que vai parir uma criança Oh Que ação, não é mesmo? Gente, tá muito tranquilo Mas tá legal Nossa, quantas luzes Que doidão Que isso? Que isso? E acabou? Gente, eu não tenho nada contra as luzes Mas é que não tá tão radical Só tá bonito de se ver Transparente é louco Transparente eu nunca tinha visto Imagina só Todo transparente Por que eles punham essas luzes? Era mais irado Todo transparente A gente ia achar que ia morrer Bonito, mamãe Achamos um Que é o tio Zé O tio Zé gosta muito de toboáguas Vai lá, tio Zé Está numa máquina De 1970 Como era antigamente Muito mais radical Isso sim que é aventura Estamos vendo apenas telas E não luzes E acabou É uma aventura Que durou 10 segundos Agora vamos ver esse Ah, Brasil Como é que tem esse nome estranho? Envolta Redonda Ah, que as pessoas escreveu de gringa Entendi Olha os préditos do feito lá Eita, rapaziada O negócio tá construindo Nem tá pronta Mas a brasileira é assim Já estreia, né? Olha, Brasil é ação Taca ali Taca ali Desce O bom é que a gente não vê nada Só vê a água Não consegue nem saber Se o negócio era adrenalina ou não Porque a pessoa filmou muito bem Isso aqui é da Itália Vamos ver Vamos ver se na Itália Eles fazem bene Bene toboáguas Nossa, eu ia falando Tô lendo Mas filho, você precisa cortar a zinha do pé Vai lá, vai na fita Caraca, é alto É o Tupacas Legal, legal, legal Gostei, gostei Você aí gostei Agora vamos pro último Eu juro que é o último Esse carinha aí vai descer Nesse bagulho verde Ok Passou por luzes Luzes e luzes Tá legal Nada emocionante Mas eu quero ver se vai avançar Não É assim? É igual Parece que tá aparecendo Sabe o que? Montei a russa de criança Três anos Muito tranquilo Muito de boas Eu falei que era o último Mentir pra vocês Porque eu quero alguma injeção Ó esse aqui, ó Esse é alto, gente Olha só, tá em cima das árvores Caraca, passa pelos macacos, velho E acabou Eu preciso fazer toboáguas Eu preciso mostrar pra eles Que se tu fizesse, ó O que seria radical pra mim? Passa aqui o toboáguas Aí não tem nada Que você voa E vai pro... Cês nem achar irado? Esse foi o vídeo com os toboáguas Que vocês nunca viram antes Se vocês gostaram Não esquece de curtir E quer assistir mais vídeos Meu, clica em todos Todos os vídeos aqui, né? Um beijo na ponta Meu nome é Deus do Sobato E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo